As criaturas foram em peso, Samu também. O cara que morreu tinha dois mandados de prisão. Tá aqui, ó. O Eliton Casimiro Ramos. Dois mandados de prisão em aberto. Não era por furto, não era por receptação. Sabe o que eram os mandados? Por homicídio. O cara tava sendo procurado pela justiça porque tinha matado pessoas. E agora acabou morrendo em confronto. Vamos ver a reportagem. O cerco foi feito por terra e pelo ar. As viaturas se dividiram pelas ruas do Maria Celina, região norte. Os policiais militares estavam atrás de um homem, já conhecido por crimes, que atirou e correu assim que viu as equipes em patrulhamento pelo bairro. Depois de mais de 40 minutos de buscas, o homem foi encontrado aqui nos fundos do Jardim Barcelona, também na Zona Norte de Londrina. Segundo a polícia militar, ele teria se escondido em um barraco. E no momento da abordagem, reagiu e foi baleado. O homem foi identificado como Ellington Casemiro Ramos, de 27 anos. Contra ele havia dois mandados de prisão e aberto por homicídio. Foi realizado o cerco e a equipe da Rotam, do 30º Batalhão, localizou o indivíduo. Ele possui essa arma de fogo dentro de uma residência, na verdade, de um barraco ali, né? No fundo de vale desse local. A região de mata ali é, pra nós, é difícil, né? Realizar a busca. Então ele foi, demorou um certo tempo, né? Ele se delongou ali dentro dessa mata, o biseado. E na sequência a equipe realizou, encontrou ele ali, no momento que ocorreu o confronto armado. Seat e Samu foram acionados, mas o homem morreu antes que pudesse ser levado ao hospital. Infelizmente, já com a ausência dos sinais vitais, né? Em decúlpito ventral que chamamos, deitado com a barriga pra baixo. Bastante sangue ali no local. Infelizmente, não podemos alterar muito a cena do crime ali, somente coletar os sinais vitais. Já o pulso ali, o coração não estava batendo, já identificamos a ausência ali. Aguardamos a chegada do médico pra realmente confirmar, né? Não alteramos a localização do corpo pra guardar a perícia, fazer a perícia no local. Ao que tudo indica ali, três a quatro ferimentos, região de tórax. Clima de tensão tomou conta da rua, com parentes e parte dos moradores insultando os policiais. A segurança teve que ser reforçada para evitar confusão. Os familiares aqui, uma região humilde, né? O pessoal aglomera bastante e tende a tumultuar. Mas nós estamos com o local bem isolado aqui, várias equipes no local, pra fazer a segurança de todos. É mais uma ocorrência policial, tá? A gente entende ali a revolta dos moradores, mas se o cara foi pra cima da polícia, meu amigo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Meio dia 29, tá chegando muita mensagem aqui.